Fala galera, estamos entrando na reta final da terceira temporada de From e bora falar sobre as 10 melhores teorias sobre o que pode acontecer agora nesse final de temporada. A décima teoria galera é que Township é a colônia perdida de Roanac. A colônia Roanac da vida real é infame por causa do seu desaparecimento inexplicável. Essa teoria diz que a cidade pode ser a colônia perdida. Uma das únicas pistas deixadas para trás foi uma árvore com a palavra croatã esculpida nela. A gente sabe que quando cada residente fica preso na cidade, a primeira coisa que eles veem é uma árvore caída na estrada e aquele bando de corvos em volta. Essa teoria acredita que essa aqui é uma referência à árvore com a palavra croatã esculpida nela. A colônia Roanac desapareceu no final dos anos 1500. As visões do Jade, dos soldados da guerra civil americana, as estátuas e cabanas na floresta e também assim, outras pistas, apontam para a cidade ter existido muito antes do século XXI, potencialmente tão distante quanto a mesma época em que a colônia Roanac desapareceu. Embora assim, tenha coisas boas nessa teoria, não há evidências suficientes que apontem para ela ser a colônia perdida de Roanac. É mais provável que a cidade e seus mistérios sejam uma criação inteiramente original e não com uma explicação para um mistério histórico também envolvendo o mundo real. A nona teoria é que os números dentro da Farway Trees, cara, são coordenadas. As Farway Trees, elas contêm pedaços de papel, né, dentro de cada garrafa, com números ali escritos. Essa teoria seria que, em vez de os números serem simplesmente, né, colocados como datas, eles podem ser realmente coordenadas. E que essas coordenadas são necessárias para viajar com segurança pelas árvores. Se a gente pegar, por exemplo, o Dale, né, ele não tinha nenhuma coordenada com ele quando passou pela árvore. O que pode ser o motivo dele ter sido morto, cara, do jeito que foi. Os números sendo coordenadas parecem mais prováveis, obviamente, do que datas. Só que, no entanto, os números por si só não são suficientes para levar alguém no endereço certo. Também é importante lembrar, né, que outros personagens, incluindo a própria Julie, na primeira temporada, sobreviveram passando por uma árvore sem carregar uma coordenada junto com eles. A oitava teoria é que a Hebe, cara, foi enviada para salvar as crianças antes de Tabitha. Uns flashbacks, tá, que mostraram o que aconteceu com a esposa do Boyd, ela menciona que continua pensando em um sonho que teve quando era mais jovem. Essa teoria aponta que isso é semelhante ao que Tabitha teve agora no episódio 6, de que ela tinha um pesadelo recorrente sobre a cidade quando era criança. Se a Tabitha estava destinada a ir para a cidade para salvar as crianças presas na torre, é possível que Hebe estivesse destinada a acabar na cidade pelo mesmo motivo. Se isso for verdade, cara, a Hebe perdeu de vista a sua missão, ou também assim, nunca entendeu para começar, né, já que a cidade levou a melhor sobre ela e também assim, levou ela a acreditar que ela precisava matar todos para que eles acordassem e escapassem. Não há o suficiente, tá, para apoiar a ideia de que Hebe realmente descobriu sobre as crianças presas e que ela estava tentando salvar elas. Mas sim, o sonho que Hebe teve quando criança, cara, sugere que ela sempre esteve destinada a acabar ali na cidade. A sétima teoria é que a mulher de Kimono está levando o Eudin a um talismã mais poderoso. Essa teoria, na verdade, cara, reúne vários tópicos, incluindo a Senhora Fantasma que Eudin vê, o Lago das Lágrimas e também os talismãs. Há muitas pistas de que a Senhora Fantasma morreu afogada e o lugar mais provável para uma pessoa se afogar na cidade, obviamente, que é o lago. Ela também disse a Eudin que pode ajudar a salvar todos. A teoria sugere que o cadáver real da mulher está no lago e que ela está segurando um talismã mais poderoso do que os talismãs que os moradores possuem atualmente. Um talismã mais poderoso dentro do lago da cidade poderia fazer mais do que proteger os moradores dentro de suas casas à noite. Poderia, sim, ser a chave para encontrar uma saída da cidade. Essa aqui é uma teoria ótima, tá, e pode amarrar muitos fios da história de uma só vez. A sexta teoria, galera, é que o menino de branco era uma criança, tá. Os ag... ok. O garoto de branco tem sido um dos maiores mistérios de From desde a primeira temporada. E assim, essa teoria, tá, ela argumenta que a verdade sobre ele está conectada à Miranda e também às crianças desaparecidas, tá. A premissa é que Miranda foi parcialmente bem-sucedida em sua busca para salvar as crianças presas, tá. Com o garoto de branco sendo uma das crianças que ela conseguiu salvar. Isso pode explicar por que o garoto de branco sempre foi aparentemente amigável e prestativo com o Victor, já que a mãe de Victor foi quem salvou ele. Só que a Miranda morreu antes que pudesse completar sua missão. E é por isso que agora Tabitha, né, tem que salvar o resto das crianças. Essa teoria responde a vários mistérios de uma forma convincente e explica mais sobre o porquê a Miranda fez o que fez antes da sua morte. A única parte duvidosa da teoria é que o garoto de branco parece mais sinistro e manipulador do que as outras crianças, que estão presas, né, e querem desesperadamente ajuda de Tabitha para que possam, finalmente, serem livres, cara. A quinta teoria é que Miranda fez um acordo para manter o Victor seguro. A gente sabe que o Victor está na cidade há mais tempo do que qualquer um daqueles moradores lá, tá. E de uma forma, cara, ele conseguiu sobreviver sozinho, mesmo quando ele era apenas uma criança. E ele não tinha os talismãs, por exemplo, para proteção. Essa teoria explora a possibilidade de que isso só aconteceu porque Miranda fez um acordo com os monstros. Christopher ou a própria cidade para salvar a vida de Victor. Um dos monstros até reconhece, né, ali recentemente, como eles continuam a deixar o Victor permanecer vivo. Mesmo quando ele entra nos túneis. Isso poderia explicar essa tal armadura, né, que o Victor parece ter e porque ele foi autorizado a viver todos esses anos enquanto tantos outros foram mortos. Incluindo a noite em que Miranda e todos os outros moradores foram massacrados. A parte que é mais difícil de aceitar, tá, é que os monstros ou a cidade, eles continuem a honrar esse acordo muito depois, por exemplo, do que a Miranda morreu. A quarta teoria é que o Henry, cara, é o vilão principal de From. O argumento para essa teoria é que o Henry é uma entidade maligna que foi de alguma forma expulsa da cidade e tem tentado encontrar seu caminho de volta. O garoto de branco pode estar trabalhando junto com a entidade que é o Henry. E por isso, o garoto de branco empurrou, por exemplo, a Tabitha para fora do farol. Porque ele estava enviando ela para buscar o Henry sem saber e trazer ele de volta para a cidade. Isso aumentaria a tensão e seria uma riveiravolta chocante que pode ser também devastadora. Embora pudesse funcionar bem em termos de narrativa emocional, e obviamente aumentar a tensão, o Henry, cara, ser uma entidade maligna, não se alinha com muitos outros detalhes que já foram estabelecidos. Ele provavelmente é exatamente quem afirma que ele é, né? Um homem gentil que se reuniu inesperadamente com um filho que ele pensou ter morrido, cara, anos e muitos anos atrás. A terceira teoria é que o pesadelo de Tabitha é, na verdade, uma memória. A ideia é que Tabitha estava na cidade quando criança, de alguma forma, escapou e perdeu as memórias do seu tempo lá. Só que seus pesadelos estavam lembrando ela da verdade. A Tabitha claramente tem uma conexão mais forte com a cidade do que a maioria dos outros. E ela ter estado lá quando criança pode explicar a força dessa conexão. Essa teoria também sugere que a Tabitha pode ter estado na cidade quando criança, antes ou durante o mesmo tempo que o Victor. Isso parece menos provável, tá? Porque a Tabitha é mais jovem que o Victor e a série precisaria introduzir viagem no tempo ou algum outro meio para lidar com a falta de envelhecimento da Tabitha. Claro que temos vazamentos, tá? Eu sei. O pesadelo da Tabitha sendo a chave para desvendar mais mistérios é respondido por meio dessa teoria. Só que assim, tem muitas lacunas nela para que funcione realmente assim, totalmente. A segunda teoria é que o menino de branco e o Jasper são a mesma entidade. Essa teoria argumenta que também faz parte da manipulação da entidade com o garoto de branco oferecendo falsas esperanças, incluindo ajudar o Victor a sobreviver e fazer a Tabitha acreditar que ela escapou da cidade e chegou ali finalmente no mundo real. Enquanto isso, cara, o Jasper é mais obviamente sinistro, inclusive em sua manipulação de Christopher, mas o garoto de branco é apenas outra forma que a entidade assume para ser manipuladora. Isso também explicaria como um boneco ventríloco pode ser senciente, já que na verdade é apenas outro disfarce, cara, que o garoto de branco usa para atormentar e controlar vários moradores. A teoria responde a perguntas importantes sobre o garoto de branco e Jasper de uma só vez, né? Só que assim, existe outra teoria sobre o Jasper, que é exatamente a primeira teoria que fala que Jasper não fala com o Victor a menos que o Jade esteja lá. O Victor, cara, acredita que o Jasper tem informações vitais que são necessárias para sobreviver. Essa teoria fala que o Jasper não vai falar com o Victor até que o Jade esteja também presente. O Victor tem memórias de Jasper falando com o Christopher, mas isso foi no ponto em que o Christopher começou a ver o mesmo símbolo que o Jade vê. O Jasper pode falar apenas com indivíduos que podem ver o símbolo, e como o Victor não vê o símbolo, ele pode precisar do Jade para fazer o Jasper falar. Na segunda temporada, o Jade teve uma visão do símbolo e de Jasper, que apresenta uma associação que ainda precisa ser explicada. As informações vitais de Jasper podem finalmente explicar o que o símbolo significa, porque o Jade vê ele desde a primeira temporada. Tanto o Victor quanto o Jade, cara, tem muitas das mesmas peças do quebra-cabeça maior que é Fromm, mas somente juntos eles podem fazer o Jasper falar. Isso vai permitir que eles vejam o quadro completo do que estava realmente acontecendo, e estavam perdendo o tempo todo, que é uma das melhores teorias sobre Fromm agora, nessa terceira temporada. Galera, o que acharam sobre essas teorias? Qual das teorias que vocês acham que faz mais sentido, que ou não faz sentido? O que pode ser? O que pode acontecer? O que é realmente que está acontecendo lá então o Chip? Coloca aí embaixo nos comentários, e lembrando que crítica completa, depois tem já o vídeo, já sobre teorias, sobre o oitavo episódio, crítica completa do sétimo episódio, vídeo depois sobre teorias do oitavo episódio, e domingo, cara, oito horas, trinta minutos, nossa grande live, nosso grande debate sobre tudo o que aconteceu no sétimo episódio de Fromm. Galera, coloque aí embaixo nos comentários, e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. T-04, viva o sonho aqui!